E eu vou mostrar para vocês a realidade, não arrumei nada para mostrar para vocês como que ficou o nosso motorhome depois desses 105 quilômetros de rípio aqui na carreteira austral. E aí pessoal, seguimos firme e forte aqui no nosso desafio da carreteira austral. E hoje tem mais um trecho bem difícil. E a gente está saindo aqui dessa vila de Puerto Rio Tranquilo, onde a gente já fez hoje de manhã o passeio das Capídias de Marbo, foi muito legal. Mas já vamos seguir viagem aí para a nossa próxima aventura. E agora vamos encarar o primeiro abastecimento de combustível no Chile. Facada! Muito mais caro que na Argentina. E que no Brasil, inclusive. E que no Brasil, inclusive. Ah, o diesel aqui em Chile é somente ultra. Ah, perfeito. E é bom ou é o melhor? É o melhor que na Argentina. Ah, melhor que na Argentina? Então, perfeito. E quanto que é o ultra aqui? Quanto que está? Bom, acabamos de chegar aqui no posto. O litro do diesel aqui está saindo R$7,00. E o litro da gasolina R$8,35. Está bem mais caro do que imaginava a gasolina. Mas no nosso caso aqui é diesel, então vai dar R$7,00 o litro. E o Ti já está lá fora aproveitando a torneira aqui do posto que a gente abasteceu para colocar água na nossa caixa d'água. E hoje a temperatura aqui, quem é daqui está falando que está muito calor. Muito calor. Assim, para a gente é uma temperatura bem amena. Está bem gostoso. Hoje a máxima vai bater aqui 18 graus. Tá até de shortinho aqui, ó. Mas para eles, para quem é daqui, é uma coisa totalmente atípica. Assim, é um calor mesmo. E ontem a gente rodou 165 quilômetros, aproximadamente. de pura estrada de hippie. Demoramos umas 7 horas para fazer o primeiro trecho. Foi muito cansativo, mas não tivemos muitos danos. No final foi razoavelmente tranquilo. Uma porta caída. Só uma porta ali que deu uma desmontada de leve. A porta do quarto desmontou um pouco, mas... É, soltou o parafuso, tem muita trepidação, ela é pesada. Tem uma trepidação. Mas o pior de tudo foi a sujeira. Foi realmente o pior. Mas não é nada sujeira, não é nada grave. Dá trabalho para limpar, mas depois a gente limpa. A gente já está limpando o grosso. E quando terminar a carreteira austral, a gente limpa o resto. Faz uma faxinha pesada. Então, está sendo relativamente tranquilo. Está valendo muito a pena. Porque as paisagens são, assim, incríveis. Assim, é surreal. E hoje a gente tem aí pela frente mais um trecho de muito ripio. Então, mais muita poeira, muita sujeira, muita trepidação. Vão ser mais ou menos 115 quilômetros mais de ripio. O ripio sempre foi de pedrinha, não foi dos buracos. É, o ripio é muitas pedrinhas, né, Fih? É. Tem ripio que tem buraco também, né? É. Aquele só tem de ripio. 22 pessoas de buraco. Gente, é tão calor aqui, né? Até pra nós, pra gente, tá quente. Inclusive a Kira. A Kira estava adorando esse lugarzinho aqui. Que ela achou, descobriu. Ela veio pra mudar de lugar. Foi aí com as crianças aí, com a sombrinha. Ficava de sol. E hoje promete. Parece que vai ser pior que ontem. Apesar de ser 50 quilômetros a menos, acho que vai ser mais cansativo. Porque tá muito quente, muito seco. Muito mais que ontem. A poeira já entrando aqui muito rápido. A estrada não tá em boas condições por enquanto. Vamos ver se eu vou melhorar, mas eu não consigo passar de 20. Eu passo. Começa a trepidar tudo. Parece que vai desmontar. A gente vai devagarzinho. Vamos a 20. E vamos ver. E vamos ver. E vamos ver. E fazem duas horas que a gente saiu lá de Rio Tranquilo. E a gente só rodou 54 quilômetros. Ou seja, a velocidade média de hoje tá 27 quilômetros por hora. Mais devagar do que ontem. E ontem, diferente de hoje, que era feriado aqui no Chile. Então não tinha caminhão. Hoje tá cheio de caminhão passando. E com essa poeirona levantando aí, tá tenso. Não, e é uma estrada bem estreita mesmo, né? Alguns trechos aqui. Então, o que é agora? Tive que parar pra deixar o carro passar. Realmente é... É bem... Difícil. Mas é gostosa, né? É linda, né? É linda, é linda. E aquilo, vamos devagarzinho, sempre sem pressa. Assim a gente não tem problema nenhum. Tá tranquilo. É linda, né? Tchau. Música Nossa, que difícil hein? A nossa pedra é muito grande, solta, então o óleo fica patinando, é muito estranho. Olha nessa subida aqui ainda. E foram 105 km de hippo na verdade, então foi melhor do que a gente imaginou, hein? É, ganhamos 10 km. Agora começou a estrada, demoramos 4 horas para fazer o trecho de hippo. Muito cansativo. Muito, por mais que a gente quisesse mais rápido, não dava, não dava. Trepidava tudo, termia tudo, não tinha condições, tinha que ir devagar mesmo e... Estamos trepidando até agora, vamos continuar até amanhã, com certeza. É assim que a gente chegar, vamos ver o... Vamos ver a situação. Que poeira tá... Eu tô com poeira aqui agora. Tá, tá feio, tá feio a coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu não imaginava que fosse um asfalto dessa forma, muito bom, muito bom mesmo. Eu não imaginava que a gente ia sair do Rio para entrar no asfalto, mas sei lá, com buraco, né, desnivelado, nada, nada, até muito bom esse asfalto. Incrível. Chegamos aqui no nosso destino, a vila de Serro Castilho, e a gente já parou aqui bem na frente de um parquinho, as crianças já estão lá brincando, e eu vou mostrar para vocês a realidade, não arrumei nada para mostrar para vocês como que ficou o nosso motorhome depois desses 105 quilômetros de rípio aqui na carreteira austral. Começando aqui na entrada, olha aqui embaixo da porta a quantidade de areia, os sapatos todos caíram da sapateira, as crianças derrubaram um monte de pipoca, aqui estão os livrinhos deles, tudo caído, e olha a poeira, a crosta de poeira aqui, olha isso, aqui, aqui meu fogão, já desenharam, né, as crianças já desenharam, olha a situação, aqui o balcão, é muita poeira, muita poeira, lá para o quarto também está tudo cheio de poeira, as gavetas, olha aqui, dentro das gavetas, a crosta de poeira. É, estamos tentando limpar o motorhome, tirar o grosso, porque para limpar mesmo, acho que vai precisar de uns 3 dias, 3 dias de faxina o dia inteiro. Essa poeira está muito grossa, muito grossa, a gente passa uma vez, aí tira uma camada, aí a gente vai olhar, tem mais um pouquinho, passa de novo uma esponja, está difícil. Já são 8 horas da noite, detalhe. É. E em meio ao caos aqui da faxina, ainda saiu um macarrão com tomate e espinafre, tudo em uma panela só. Olha só, está gostoso aí? Estava com muita fome, né? Não provei ainda, estou colocando sal. Estava sem sal. O ripro dá fome, né? Uhum. E acordamos aqui na vila de Serro Castillo, no Chile, no meio da carretera austral, com mais um dia lindo. Essa vila tem esse nome por causa desse monte aqui, o Serro Castillo. Olha que lindo a visão que a gente tem aqui hoje. E a nossa casa já está habitável novamente. Claro que ainda tem poeira em alguns lugarzinhos, acho que vai demorar para a gente conseguir zerar essa faxina, conseguir limpar tudo mesmo, mas já está bem habitável de novo. Já estou aqui lavando as roupas pequenas das crianças, que as crianças já estavam sem meia para usar. E as crianças já estão lá fora, brincando com a Kira, brincando no parquinho, que a gente parou aqui nesse lugar. Está uma delícia. Estamos de shorts, apesar de a gente ter ligado o aquecedor, porque de manhã estava 3 graus, já está todo mundo de shorts. O clima está muito gostoso. E agora de manhã a gente vai aproveitar para procurar um mercadinho, dar uma volta aqui pela vila mesmo. A vila é muito bonitinha, está super gostoso o dia. A gente até pensou em fazer a trilha aqui do Serro Castijo, que parece que é muito lindo, mas a gente está muito cansada. E parece que o trecho menor da trilha já tem um desnível de mil metros, então seria uma trilha bem puxada para as crianças. A gente achou melhor passar dessa vez, só curtir a vista por aqui, que já está valendo muito. E a gente achou melhor passar dessa vez, só curtir a vida. E a gente precisa ir comprar uma comida, alguma coisa para fazer almoço, porque a gente tomou um susto a primeira vez que a gente foi no mercado aqui no Chile e acabamos não comprando quase nada. Então a gente vai comprar pelo menos alguma coisinha para fazer um almoço hoje. Vamos comprando de pouquinho em pouquinho, porque aqui realmente os preços estão bem salgados. E o mais legal de a gente ficar na frente de pracinha, nas vilas, na rua, ao invés de ficar em camping, é que as crianças sempre acabam interagindo com outras crianças aqui do lugar. Então elas acabam conhecendo um pouco da cultura, vão se habituando com os cachorros locais, o Kaique falou também. E aí eles vão conhecendo um pouco da cultura, vão se habituando com a língua cada vez mais. É muito bacana isso, muito bacana essa forma de interação. Quando a gente fica em camping, eles sempre também conhecem outras crianças. Mas normalmente são crianças viajantes, muitas vezes são do Brasil, mas também é muito legal. Só que também essa experiência então de ficar em pracinhas é bem bacana por causa disso. Eles estão assistindo já o nosso canal aqui do YouTube. Argentina? Estávamos na Argentina. Vive aqui? Sim. Sim, em Serro Castillo? Sim, em Serro Castillo. Sim? Você se chama Serro Castillo? É, aí está o Serro. O Kaique e o papai quiseram ficar conversando lá no parquinho, brincando. E eu e a Tayla, vamos lá ver se a gente consegue encontrar alguma coisa para o almoço, né filha? Para fazer de almoço. Que o pessoal já está com fome. Eu acho que chegamos no mercado. Acho que chegamos. Qual que é o nome que você leu? PF. PF, né? No Brasil PF é um prato feito, né? Aqui é um mercadinho. Com o mercadinho aqui. Que bonitinho, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá para a gente comer. Vamos ver. O que que tem aí que a gente pode fazer de almoço? Olá. Olá. Buenas. Buenas. Tem algumas frutas, né? Ela achou que a gente é em gays. Achou que a gente fala em gays. Vamos ver se tem algumas frutas. Tem uns legumes congelados. Tem salmão. Vamos ver quanto que é. Olha, mãe. Olha o tamanho. Olha. Olha o tamanho. Escolhemos aqui para comprar um filézinho de salmão. Que já vem porcionado. Está saindo uns R$7. Vamos levar hambúrguer, salmão também para o jantar. Salmão. Esse é para agora. Isso. E esse vai ser para o jantar. Esse vai ser para o jantar. Legumes congelados. Olha quantos a mamãe pegou. Três maçãs e dois limões. Vamos ver quanto vai dar essa compra? Vamos. E nós acabamos pegando também uns pães caseiros aqui. Seis pães caseiros e um pacotinho de queijo, tipo mussarela fatiado. E deu R$140 essa compra. Agora que a gente está menos assustado com os preços do Chile, não achei tão caro. O salmão, o filézinho de salmão saiu R$80 o quilo. Pensando assim que na cidade que era maior que a gente estava, a carne estava R$95. R$95,00, né, até que está razoável. Então vamos ter refeições bem gostosas aqui. Acho que a gente está bem assustado já. Está pesado aí? Eu quero água. Está muito pesado. Eu quis levar a comida. Não era para descansar hoje? Ela não é do Brasil, é do Sétaninha? Ela vai falar de xixi aqui das coisas. Aqui também tem. É. Não aguentou, né? Ah, não aguentei. Dá muita poeira. E a gente vai andar, tem umas entradas. Estou com medo de entrar lá para dentro, né, as poeiras. Mais? É. Ah, vou tentar dar uma... Dá uma limpadinha só por cima aqui rapidinho. Não! Ela pegou a sua esponja! E aí! Volta aqui a minha esponja! Cadê? Sapeca! Sua sapeca! E a comida ficou bonita, hein? Olha só! Está boa! Está boa? Com o macarrão de ontem... Está bom! Os legumes ficou caprichados! O que não está cortado e o que não está cortado. Hum! Eu vou comer também, eu come! Quem diria que ia estar esse calor com uma montanha nevada ali do lado? É, eu vou pôr o termômetro, mas eu acho que está 31 graus. 31 graus? Você acha que está lá fora o termômetro já? Não, não, eu tirei. Você tirou? Vou pôr de novo. Eu estava conversando com os rapazes aqui que limpam a rua, cuidam aqui do brilarejo, e no momento está marcando 27 graus lá fora, eles estavam se banhando ali com a mangueira, com a água aqui, eles estavam se banhando ali com a mangueira, com a água aqui. Normalmente aqui, esses dias assim, são duas, três vezes por ano. Então a gente levou, a gente teve muita sorte, muita sorte mesmo de pegar um dia assim, com o céu super azul, esse calor, sem vento, que é essa água que venta aqui também. Então foi muita sorte, muita sorte. E assim, para eles estava muito calor, eles estavam morrendo ali, estavam todos tomando banho ali na mangueira. Não estão nada acostumados. Não estão, e para nós é normal, 27 graus, tipo, é uma temperatura degradável no Brasil. Gostosa, a gente está achando bem gostoso. A gente está, estou de camisa, estou ali limpando as coisas ali de camisa, normal. Caiu que teve calor, porque estava pulando lá fora, correndo. Mas para nós é super normal, e eles não, eles estavam aqui, estavam morrendo de calor, mas morrendo mesmo. Que louco. Nossa. E agora a tarde a gente resolveu seguir já a viagem, porque o nosso próximo trecho, pelo que a gente ouviu falar, é pavimentado. Então vai dar para ir tranquilo, sem se cansar muito, e a gente resolveu seguir. É isso aí. E esse povoado aqui é muito gostosinho, muito gostosinho mesmo. Porque a gente quer aproveitar os dias, né, bons, né, que ainda vai ter aí pela frente, e conhecer outras cidades, né. Então, vamos embora. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Esse vilarejo tem 600 habitantes, olha o tamanho, né, a moça falou para a gente. Bem, é bem bonitinho, tudo pavimentadinho, bem bonitinho, uma graça, arrumadinho. O povo bem legal, pessoal, bem legal. O povo bem legal aqui, nossa, muito legal. Bem diferente daquela primeira impressão que a gente teve dos chileiros. Sim, claro. Aqui já quebrou totalmente, né. Quebrou, é. Eles são mais tímidos, normal, é o jeito deles, mais conversa, muito legal. Muito legal, muito legal. Dão dicas aqui, as crianças brincaram com as outras crianças lá, né. Foi ótimo. Foi muito legal. E olha só que legal, a gente parou nesse posto aqui. O Tia já está descarregando. Tem toda a estrutura, né. É. Era para eu usar a nossa mangueira direto aqui, não esse porta-detrito, né. Só que eu fiz a questão de quebrar o encaixe da mangueira para a saída da água de detrito esses dias. Passei em cima dela. Mas estou usando ele, tranquilo. É. Legal, o posto, ó. Sim. Tem aqui a área de serviço para a motorhome. Estamos descarregando e vamos pegar água também agora, né. Descarre de detrito, água negra, água cinza. Pegar água aqui à vontade. Bem, bem legal esse poste aqui para a motorhome. O pessoal dá. Parabéns esse posto, viu. O COPEC, né. COPEC. COPEC. Primeiro posto que eu vejo que tem, assim, da Argentina que a gente parou, a gente parou em vários. Argentina e Chile, né. Argentina e Chile, é. Que é o Chile, verdade. Que tem lugar para descarte, ainda mais de detrito. O Chile, verdade. E uma coisa que a gente tá amendo muito, que já tinham falado pra gente, mas a gente não botava uma galera faz de bicicleta na carretera austral. Uma galera, tem de tudo, de tudo. Tem muitos senhores a fazenda, crianças. A gente viu ontem um casal com duas crianças pequenas. A gente ficou assim, meu Deus, muito legal, muita coragem. Um trecho de hippie ontem, era 7 e meia da noite, e duas crianças da idade da Tayla, com os pais, com duas bicicletas duplas. Eles estavam muito longe da próxima cidade, muito longe. Deve dormir no meio do caminho, acampar. Muito legal, muita coragem. E tem muita gente, os brinquedos das crianças caindo. E tem muita gente mesmo que faz de bicicleta, muito bacana. Chegamos no nosso descanso. destino, a cidade de Coyhaique, depois de umas duas horas de viagem, bem tranquilo. Realmente estava pavimentada a via. Algumas partes não, né? Uns pequenos trechos. Uns trechos assim de uns 300 metros, no máximo de hippie. Mas perto dos últimos dias foi super tranquilo a viagem hoje. E Coyhaique é a maior cidade ao longo da carreteira austral. E agora a gente vai dar uma passada de motorhome para conhecer o lugar e para escolher também um lugar para a gente ficar. Não vai rolar da gente ficar aqui na cidade. A cidade é bem maior do que a gente imaginou. Bem movimentada, ruas estreitas aqui, não achamos um lugar para parar um motorhome, nem para passear no centrinho ali. É bem movimentada mesmo a cidade. Achamos uma pracinha, mas era proibido parar ônibus e nem tinha vaga também. Nem que se pudesse não ia rolar. Aí a gente procurou um ponto no Overlander. A gente achou agora duas opções. Tem um camping que a gente acha que talvez caiba a gente. Porque não dá para ter certeza se vai caber nos motorhome. E tem um mirador também. A gente vai dar uma olhada primeiro nesse mirador aí para ver se dá para a gente ficar lá. É porque a maioria dos campings aqui, eles são para barraca, né? Então, por isso que a gente não tem certeza se vai caber a gente. Sim, o pessoal acampa muito por aqui, gente. É, mas vamos ver. O pessoal que está de bicicleta, né? Sim. Aí o camping também não rolou. A gente não conseguiu sacar dinheiro no S-R-Uni, eu tinha dado um erro lá e a gente seguiu a viagem a si mesmo. O que está dando tudo certo, né? Aqui todos os lugares estão aceitando cartão e aqui eles não aceitam. Eu até vi uma maquininha lá, mas ele falou que eles não estão aceitando aqui cartão. Então, a gente vai agora na cidade achar outro ponto. E o último caso, se quiser voltar para cá, vai ter que sacar dinheiro. Tem até casas de câmbio aqui, ele mostrou para nós onde tem duas casas de câmbio. Mas vamos ver. O Rui é estacionar na cidade, né? O Rui é estacionar na cidade. O Rui é estacionar na cidade, exato. Teria que deixar o motorhome aqui, pegar um táxi, que a gente vai ter que pagar em dinheiro também. É muito caro o camping também, né? Tá, tá muito caro. Deu para nós quatro aqui, deu R$165,00 a diária. E conseguimos, deixaram a gente ficar aqui no posto, o posto bem no meio da cidade. Não sei como vai ser à noite, porque é bem movimentado o lugar. Mas a gente resolveu ficar aqui, a gente já estava muito cansado. E aí, quando a Tayla foi tomar banho, e a gente estava fazendo os hambúrgueres no forno, acabou o nosso gás. Não acredito, gente. Acabar bem aqui no Chile. Pelo que a gente lê o relatos, é super complicado para encher botijão do Brasil aqui. E além de ser super caro também, muito mais caro do que no Brasil, que a Argentina, assim, nem se compara. Mas o Ti foi aqui do lado, num lugar, para perguntar, para ver como que funciona, porque vamos ver o que a gente vai fazer. É, então a gente vai fazer aqui, e amanhã a gente vai tentar, o papai, a gente vai tentar abastecer o nosso gás. Só comprar outro, mas comprar outro não vai dar, né? Porque não cabe. Acho que não. Acho que não. Vamos fazer os hambúrgueres, ainda bem que a gente tem esse fogareirinho aqui, né? Justamente para emergências. E para esquentar a água, para tomar banho de caneca também, né filha? Sim. Vai servir. E aí que eu vou fazer o meu pão. Estamos fazendo os hambúrgueres, vou fazer. O gás já fez o dele. Bom, acabei de chegar, fui lá ver se eles enchem o gás aqui. Não, eles só vendem o refil, né? Eles só trocam. Então, ele falou assim, olha, vai mais ali na frente, que talvez você consiga. Tem mais umas outras ali, só que está fechado agora. Então, nós vamos tentar amanhã de manhã. Vamos ver se a gente dá sorte lá deles encher o nosso gás aqui, né? O nosso botijão. Se não, banho de caneca. É o jeito. E a gente tentando ir embora. Acabou de acender a luz de pânio no motor. Ah não, gente. Dá pra cima. A gente já tentou em vários mecânicos, já tentou em vários mecânicos, não consegue encontrar um pra resolver isso, né? Direito. Tá muito difícil, muito difícil. A gente realmente não sabe o que a gente vai fazer. Desligou? Ele tava ligado? Desligou. Desligou do nome. Combustível de novo, acho. Caramba, meu. Que novela isso.